Nenhum presidente da república no regime presidencialista governa se ele não estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB, porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Nenhum presidente da república no regime presidencialista governa. Diz-se talvez Lula de partido. O Centrão não é um partido político. Diz-se talvez Lula de partido no Brasil tem de partido. O PT, PCdoB, o Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil. O PT, PCdoB, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB. O PT, PCdoB, PSOL, talvez, quem sabe, o PSB. Porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Diz-se talvez Lula que o PSOL, talvez... O PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB. Diz-se talvez... O PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB. Diz-se Lula que o PSOL, talvez, seja um partido, um talvez PSOL. Talvez o PSOL.